Fala aí pessoal, aqui é o Marcel fazendo mais um vídeo de World of Dance. Tô fazendo mais um vídeo com o T-34, o Tank Gold. Vamos nessa! Hora de botar pra quebrar! É, como a vídeo dos senhores, esse tank é um tank bom pra ganhar créditos. Por enquanto esse aqui foi o melhor jogo que eu fiz com esse tank. Acho que é a oitava ou a nona partida que eu faço com ele. Fiz menos de 10 partidas com esse tank, por enquanto. Acho que é a sétima ou oitava partida que eu faço com ele. Já passa da meia-noite. Tô falando um pouco baixo porque já passa da meia-noite. A gente fica no computador, o quarto do computador fica do lado do quarto do meu filho. Então tem que falar um pouco baixo pra não acordar o menino. Pessoal, essa partida aqui é uma partida de nome da tela EPI. Eu vou mostrar pra vocês essa partida pra vocês verem como esse tank... Esse tank não. Qualquer tank Gold é bom de jogar. Beleza? Acompanha aí. Vou mostrar pra vocês os créditos no final. Eu vou mostrar pra vocês. Você vai ter um real catch ali? Pessoal, eu tenho uns caça-tanks na nossa base Que tá fazendo um bom jogo de campo Fomos imobilizados Como vocês podem ver, tem uns caça-tanks aqui Isso, sem Y Olha no minimapo aqui Os Hellcat Eles estão fazendo um bom serviço de campers lá Um estrago em tanto, hein caras Opa Dando sopa Essa deve ter atravessado a carcaça deles Não pode dar sopa Deu sopa Inimigo atingido Pessoal, eu vou atrás desse 112 aqui Ele tá indo pra base E tem uma turminha tir 6 lá Eu não sei se aquela turma vai dar conta dele Então eu vou dar um apoio na base Pra base Esse cara é tir 8 É um tanque casca-grossa É um tanque casca-grossa Beleza 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 Porque o outro cara vai fugir Vou jogar aqui de gato errada aqui Vou jogar aqui de gato errada aqui Porém O KV4 é um tanque muito forte De blindagem Se o cara souber jogar direitinho com ele Dá pra fazer um bom jogo O pessoal tá pedindo pra nos apoiar um pelo pra ele lá Mas A gente percebe que tá dando conta do recado Pegamos ele Pegamos ele De camper O parado do lado da base Acertou mais um no cara Opa Esse já era Inimigo atingido O cara já ia pra base Vocês perceberam que ele pegou aquele sursen lá E já tava indo pra base Na hora que ele tomou acertado Ele voltou E voltou Bom pessoal Vocês perceberam que foi um jogo razoável Não foi nem um jogo também Aquelas coisas Mas foi um joguinho bom Com vitória E eu vou mostrar pra vocês Os ganhos da batalha Vocês vão perceber que vale a pena ter um tanque gold Beleza? Vou mostrar aí Curtiu Aí pessoal É Como eu tinha falado Um jogo Bom Razoável Pra bom Aos créditos Do jogo 103 mil moedas de prata Mais 3 a primeiro grau E mais uma outra Coisinha aqui Não foi muito dano pessoal 2.990 Nem 3 mil de dano Oitenta e sete mil Oitenta e sete mil líquido Oitenta e sete mil líquido 103 bruto E 187 mil líquido É Como eu havia dito pra vocês Um bom Uma boa maneira de conseguir crédito Beleza? Falou Até a próxima Tchau Tchau